Me dá o Fred Silveira aqui, na verdade o Fred vai trazer informação de um homem que vendeu um computador e recebeu o pagamento em notas falsas. Fred, conta a história pra gente aí. Ô Loares, pois é, é todo o dinheiro da venda desse computador, que na verdade é um computador gamer, ou seja, é um computador diferente, ele é preparado para jogos especiais. O que que acontece? O dono desse computador, ele anunciou o computador, precisava vender, colocou nas redes sociais em duas plataformas, uma delas, uma rede social bastante conhecida e outra, uma plataforma de venda também bastante conhecida, inclusive, muito conhecida também por causa desse tipo de golpe. O que acontece? Uma pessoa entrou em contato com o dono desse computador na semana passada, disse que estava interessado no computador e disse, olha, eu estou viajando, vou marcar para terça-feira. Eles então remarcaram, na terça-feira, esse suposto interessado esteve aqui na casa e disse, olha, eu vou pagar à vista. Quem está vendendo não tem coisa melhor do que receber à vista. O que que acontece? O homem trouxe o dinheiro em espécie. Essas notas que estão aqui, que nós estamos mostrando ao vivo para você. O detalhe é que R$ 4.200, o valor dessa venda, todo o dinheiro foi repassado então para o dono do computador. Só que as notas são, segundo o rapaz, todas notas falsas. Você que está em casa, notou que nós separamos os R$ 4.200 nesses pequenos bolinhos. Por quê? Se você olhar em casa, o Baradoc vai ver se consegue aqui mostrar, são notas com a numeração repetida. Elas têm uma sequência, só que muitas notas acabam tendo a mesma numeração. Por exemplo, essa aqui é a numeração 61, 60, 65. Todas essas notas têm numerações repetidas. Agora chamou a atenção, para você de casa entender, a qualidade da falsificação dessas notas. Notas que tem aqui o holograma, do lado aqui, notas que tem também a marca d'água. Toda essa nota aqui, são R$ 4.200, são notas falsificadas, segundo o dono do computador, que inclusive já procurou a polícia. Está aqui, ele foi atrás da polícia, boletim de ocorrência, eu vou virar aqui para a gente não mostrar o nome. O proprietário do computador que caiu no golpe não quer aparecer, a gente vai respeitar. Eu vou conversando com ele enquanto o Baradoc passeia nessas notas. Quando é que você percebeu que são notas falsas? Quando minha tia, minha tia não, minha mãe entrou em contato com a tia dela e ela trabalha na notária. Ela falou assim, suspeita essas notas, as notas são muito novas, né? E vê a qualidade da nota. Aí a gente foi, na quarta-feira a gente ia depositar, mas era feriado, então a gente não foi. E a gente começou a conferir. E quando a gente começou a conferir, viu que as notas, as numerações estariam todas iguais. Falei, está errado. Isso não pode, né? Cada nota tem a sua identidade, né? Aí a gente começou a pesquisar no YouTube, investigar e viu que são falsas. Agora, assim que você percebeu, já era tarde. Na hora que você recebeu o dinheiro, em nenhum momento você suspeitou. Até porque as notas são muito semelhantes. Eu vou até mostrar aqui, o Baradoc vai me acompanhar. Essa nota que eu tenho na mão é uma nota verdadeira no valor de 100 reais. Essa é uma nota real, tá? Aqui está a nota, a numeração dela é diferente. Final 22, como está aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês. Olha, essa nota é verdadeira. Agora eu vou pegar a nota falsa, vou pegar qualquer uma aqui aleatória e colocar ao lado aqui, para que vocês possam notar a qualidade dessa falsificação. A diferença é que essa nota de baixo aqui, que é a falsa, é uma nota mais nova. Essa de cima é uma nota mais antiga. Mas elas são, de fato, deixa eu virar aqui, muito parecidas. Notas extremamente parecidas às duas notas. Repito, essa que está na minha mão aqui com o microfone é uma nota verdadeira. Essa aqui que a gente vai mostrar, tá? Deixa eu botar. Essa de baixo agora que a gente mostra é uma nota falsa recebida pelo dono do computador. Mas elas são muito parecidas, olha só. Deixa eu mostrar aí para vocês. Deixa eu botar aqui as duas juntas. Vem aqui, Baradoc, para a gente mostrar aqui. Nota falsa, nota verdadeira. Olha só a semelhança dessas notas. Realmente, a olho nu, a gente não consegue perceber qual é a nota verdadeira. Repito, nota verdadeira, nota falsa. São muito parecidas. E justamente por isso, o dono do computador acabou não tendo ali a condição de conferir na hora. Vou chamar mais uma vez ele aqui. A gente não vai mostrar, ele vai ficar de costas ali. Assim que você percebeu, automaticamente, você já correu atrás da polícia para conseguir ali fazer o boletim de ocorrência. Isso. Eu estava de plantão na quarta-feira, então... Na quarta-feira... Não, na quarta-feira, na quinta-feira, desculpa. Perdão. Aí, na quinta-feira mesmo, à noite, né? Eu faço plantão das 7h às 19h. Eu saí de casa, vim tomar um banho. Chamei minha mãe e falei, mãe, vamos lá, que a gente tem que abrir o boletim de ocorrência, né? Não vou ficar com essas notas falsas. E não vou repassar. Porque é crime, né? Isso é errado. A gente foi lá, abriu o boletim de ocorrência. A mocinha já atendeu nós lá e fizemos todo o procedimento. Bom, ele já procurou a Polícia Civil, mas também deve procurar a Polícia Federal, porque a orientação em casos de notas falsas, esse é um crime federal, as notas precisam ser encaminhadas até a Polícia Federal, para onde ele também vai levar essas notas. Agora, você em nenhum momento desconfiou, né? Ele chegou com dinheiro vivo, não desconfiou, até porque são muito parecidas, você achou que estava fazendo um bom negócio. Só que um detalhe chamou a atenção. A história contada por esse homem interessado é uma história que a gente repete muito no nosso jornalismo. Ele disse que não podia vir, que ia mandar uma outra pessoa. Isso. Ela falou que estava culpada, estava na faculdade, e ia mandar o irmão dela. Falei, tudo bem. Ele vindo aqui, trazendo dinheiro e a gente fazendo negócio, eu aceitei. Aí ele veio aqui em casa, a gente comentou, tal. Eu mostrei o notebook, liguei ele, mostrei as especificações, né? Para não dar divergência do anúncio e do aparelho. Bateu tudo correto, ele falou, não, vou levar, tal. Eu falei, então, vamos fazer o negócio. Aí ele tirou, começou a tirar as notas, aí chamei o meu pedaço, falei, eu também não entendo do estranho, a gente está na era do Pix, né? Então, a gente pega nota, é meio difícil a gente saber, né? Porque é um pouco mais antigo. Aí ele também, eu fui olhando e falei, ah, tem marca d'água, tem sinal, tem tudo. Eu falei, ah, então pode ser verdadeira. Aí a gente pegou o dinheiro, entreguei o produto e ele foi embora. Nunca mais se atendeu depois disso? Eu entrei em contato com ele e ele me indicou, olha que são assim, né? Esse mundo desse. A repassar o dinheiro. Tipo assim, pegar esse dinheiro e ir passando para frente. Peraí, 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 peraí. Confirmou que era falso, mas disse assim, faz o seguinte, passa para frente. Isso mesmo. E falou para, entrega para frente e engana outra pessoa. Cara de pau. Cara de pau. E não falou em devolver o teu computador. Não, de jeito nenhum. Falou que vai ficar com o produto e não. Agora você ficou sem computador. Isso, sem dinheiro. Como é que é a sensação que fica? É muito triste. Eu fiquei bem com o coração apertado. Que é uma coisa que a gente é bem de valor, né? Grande. E dá de mão beijada assim, essa quadrilha, né? Então a gente fica bem triste mesmo com isso. Fica a orientação para não caírem nesse golpe. Isso. A gente aceita PIX. Não aceita mais nota. Nota está ficando bem em desuso. Então vamos aceitar mais o PIX, né? Que é melhor. Olha, está aí. Bradoc mostrando as notas. 4.200 reais. Boletim de ocorrência na Polícia Civil já feito. Ele agora vai procurar a Polícia Federal. Ficou sem o computador. E agora as notas falsificadas serão encaminhadas para a Polícia Federal. Gente, é um absurdo, né? Agora, vem aqui, Elias. Eu vou falar um negócio para você. Gente, isso aqui, o celular, que todo mundo usa, todo mundo sabe como é. É a melhor arma para você descobrir uma nota falsificada. Você quer ver? Eu estou com uma nota de 20 reais aqui. Eu vou mostrar para você. Quando você for pegar uma nota e desconfiar, vou mostrar na 4. Vou mostrar aqui para você. Abra a câmera do seu celular. Aqui, como eu estou balançando aqui, vai ficar complicado. Cada nota tem um lugar. Essa nota de 20 reais aqui, no número 20, eu vou ampliar a imagem aqui, só para você ver. Aqui no número 20, aqui, está vendo? Nessa parte que dá para você entender 20, tem o valor da nota, entendeu? Como eu estou... Aqui nessa nota, o número 20 tem aqui na metade desse número e também aqui na esfinge, na lateral aqui. Está vendo? Não sei se dá para ver aqui. Opa, opa, aqui, aqui, olha. Eu fotografei antes, vou mostrar, porque eu estou tremendo aqui, né? Aqui, olha. Eu fotografei aqui, lá no número 20, se você ampliar aqui, a nota verdadeira dá para você ler o 20 bem definido. Se for falsa, ela está borrada, porque os falsificadores ainda não aprenderam a falsificar essas microletras e micronúmeros. Então, a nota verdadeira dá para você ler o número aqui, olha. Vou tirar aqui outra... Vou pôr a outra foto aqui, Elias, só para você ver aqui como é que funciona. Eu tirei a foto aqui antes, aqui, olha. Na esfinge, está vendo aqui? Em cima da nota, dá para você ler aqui, olha. 20, está vendo? Cheio de número 20 aqui, olha. Cada nota está num lugar. Tem na esfinge, no valor. Então, assim, se estiver bem nítido aqui, olha, a nota é verdadeira. Porque os bandidos ainda não conseguiram falsificar essas letrinhas. Tanto é que aqui, olha, essa letrinha aqui está aqui nessa parte de cima. A olho nu, Elias, você nem dá conta de enxergar, olha aqui, olha. Está nessa parte de cima aqui, acima da esfinge. Está vendo? Você quase não vê, mas quando você amplia com a câmera do celular, aí você consegue ver essa definição. Toda nota tem isso aqui, olha. Seja na esfinge, no número, seja aqui em algum emblema, em algum local na nota, tem mais de um lugar onde você pode fazer esse teste. É o teste do celular para você aprender a descobrir a nota falsa. Você viu aqui, olha. Porque quando você faz aqui, olha, aqui eu fotografei em cima da nota, né? É uma letrinha muito pequenininha. Olha aí, olha. Vamos ampliar aqui. Opa. Vamos ampliar aqui para você ver. Ô, Elias. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. O importante é mostrar para você aqui. Aqui, olha. Vou ampliar a foto. Aqui eu tirei uma foto e vou ampliar. Está vendo? Aí, olha. Aqui você vê bem certinho o número 20. Se for uma nota de 100, uma nota de 50, uma nota de... Toda nota tem esse número, a numeração impressa em algum lugar desse jeito aqui, olha. Então, usa o celular para você descobrir se a nota é falsa ou não. Então, assim, quando for pegar uma nota, não tem a menor cerimônia. Aproxima ali, tenta localizar. Você que mexe com o dinheiro, tenta, investiga antes cada nota, cada nota, onde está essa numeração. Sabe a minha não? Tem a minha sinja, tem a numeração no valor, tem algum lugar ali, tem dois e médio, dois lugares ali, para você descobrir a nota. E é tão interessante, quando você pega a nota aqui, isso aqui, olha aqui. Quando você pega aqui, olha aí, você pega acima do sinja, perto do No Brasil, na nota de 20 reais, né? A nota de outros valores tem outros, aí, olha. Você olha aqui, você não dá para ver, né, Elias? Olha aí, olha. Aí, quando você aproxima, quando você aproxima aqui, olha, você vê o número 20, que é o valor da nota. Se fosse uma nota falsa, ela estava borrada, porque esse número muito pequeno aqui, olha, os bandidos ainda não conseguiram falsificar. Esse selo holográfico já falsifica, aquele fio interno, eles colocam uma tinta que falsifica, tudo, pegar no papel, falsifica, tudo isso, né? Tudo isso aí, eles conseguem falsificar. Essa microletra, eles não conseguem ainda. É a melhor forma de você descobrir se a nota é falsa ou não, beleza? Depois, procura nas notas que você tem aí, você vai descobrir.